Concurso de Ilustrações Princesa Isabel 100 Anos Falta uma semana para acabar o prazo de envio das ilustrações do Concurso de Ilustrações Princesa Isabel 100 Anos promovido pelo Secretariado da Casa Imperial do Brasil e aberto a jovens de 13 a 25 anos de idade Os prêmios que serão dados aos ganhadores será uma bandeira imperial do Brasil autografada pelos príncipes Dom Antônio Dona Cristine, Dom Rafael e Dona Maria Cabriela Também o livro Psicosa Mentalista do príncipe Dom Bertrand de Olhans e Bragança E também o livro de Dom Pedro Henrique O Condestável das Saudades e da Esperança As regras para o concurso estão no site www.monarquia.org.br barra concurso Inscrições abertas até o dia 5 de novembro de 2021 Participe!